Oi gente, eu sou a Carla e esse é o Brizando na Cozinha E você chegou em mais um vídeo? Nossa, olha só, tá vendo? Eu tô me esforçando pra fazer mais vídeos E hoje aconteceu, por acaso, um negócio que eu falei assim Eu acho que eu vou gravar, vou aproveitar, né? Eu combinei de almoçar com o meu namorado na correria do dia a dia aqui Então eu vou aproveitar e fazer uma série que já tem lá no Instagram Que é Almoço Barato em Rio Preto Essa série eu já faço lá, série não, é uma hashtag que eu criei Pra divulgar almoço gostoso, honesto e baratinho aqui em Rio Preto Nosso orçamento geralmente é de até 15 reais Então eu vou mostrar aqui um lugar pra vocês E se você não segue a gente no Instagram, já aproveita ArrobaBrizandoNaCozinha E segue também essa hashtag que por lá tem várias dicas já, tá? Então vamos lá conferir Queria aproveitar e pedir sugestões de vocês De que conteúdo vocês acham legal trazer aqui pro YouTube Deixa aqui nos comentários Seja de receitas, lugares pra conhecer Estilo de lugares que vocês querem que eu conheça Enfim, toda sugestão é bem-vinda, tá bom? A princípio, a parte de receitas Eu quero trazer receitas simples Mesmo porque pra gravar é mais simples também E também receitas que já possuem no blog Mas fazem vídeo Receitas que são famosas no blog Enfim, vamos aos poucos, né? Sem muita pretensão Porque senão eu já travo antes mesmo de começar Então a gente já veio aqui duas vezes Mais à noite, né? Comer comidinha de boteco Tomar drink, cervejinha Mas a gente acompanha desde o início as redes sociais aqui E a gente viu que também servem PF todos os dias E aí aproveitamos pra vir aqui conhecer Ó, hoje é quinta-feira É o dia do Virada Paulista Mas como sai aqui um pouquinho do nosso orçamento Que é de 15 reais Tem outras opções aqui também Eu pedi o chambaril Que é a carne de panela Que acompanha batata rosa e farofa E também saladinha Então vamos conferir, né? Esperar Ah, e o Rodrigo pediu o Virada Paulista Fome? Hum Todos os pratos acompanham uma saladinha Exceto a feijoada E a nossa já chegou aqui primeiro E chegaram nossos pratos Olha o capricho na montagem dos pratos Então esse aqui é o chambaril Que é a carne de panela acompanhada de batata Farofinha, arroz E aqui o Virada Paulista Ah, e como eu não sou de ferro Também pediu um suco de laranja E o Rodrigo pediu de limão ali, né? Sai fora do nosso orçamento Mas tem como Eu não consigo comer sem beber alguma coisa junto E ó Molinho de pimenta caseiro Gosto assim Agora vamos comer Bom apetite, gente Pessoa que é bariátricada não consegue comer tudo, né? Aí ó Que isso dá bem sempre Ele se dá sempre muito bem Porque eu como bem pouquinho mesmo Rapaz, mas começou uma chuva aqui Que não deu nem pra eu finalizar o vídeo Eu ia fazer mais um videozinho ali Na frente do bar Mas não teve jeito Então, conclusões Gostei muito A carne tava muito gostosa Bem servido o prato Por R$13,90, né? Só que assim No final Saiu de graça Porque as pessoas conhecem a blogueirinha E não cobraram o meu prato Então só me foi cobrado o suco E o prato do Rodrigo Mas aí a gente dividiu as contas Que no fim deram R$34,06 Se tivesse cobrado o meu prato Ia ter dado Mais R$13,90 Faça as contas aí pra mim E comenta aí embaixo Aquelas que faz Artifício pra ganhar comentário Considerações Que eu falei Achei muito gostoso Mas Só achei que faltou um feijãozinho No meu prato Mas como eu falei Por R$13,90 Preço da carne do jeito que tá Não é uma coisa assim Que eu achei ruim Só achei que se tivesse um feijãozinho Pra mim ia ficar melhor Ainda mais que Por ter o anel Por conta da cirurgia bariátrica Quanto mais molhadinha a comida Melhor pra mim Mas tava tudo muito gostoso O atendimento muito bom Suco uma delícia Enfim Super recomendo Tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo Como eu sempre falo Eu ainda tô aprendendo Ainda tô tentando Comenta aí embaixo O que você achou Não esquece de curtir também Essas coisas eradas Que todo youtuber fala A gente também vai aprendendo A falar, né? E até a próxima, gente Ó, é tudo moiada Ó, fazer o que, né?